Olá, bom dia! Menos juros e para mais pessoas. Caixa anuncia novas condições para quem vai comprar a casa própria. Governo prevê pagar benefício para taxistas a partir de agosto e pede cadastro para as prefeituras. Mercosul decide reduzir em 10% tarifa de importação cobrada de outros países. E faltam 47 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 22 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica anunciou novas condições para quem quer comprar a casa própria. Entre as medidas, a ampliação da faixa de renda para acesso ao crédito habitacional e a redução de juros. A Caixa ampliou a faixa de renda para famílias que se enquadram no programa de habitação popular com recursos do FGTS para R$ 8 mil. Além disso, o banco reduziu as taxas de juros para quem se enquadra na modalidade pró-cotista. A queda foi de 1 ponto percentual para imóveis de até R$ 350 mil e de 1,5 ponto percentual para imóveis de R$ 350 mil a R$ 1,5 milhão. Além da redução de taxas, a cota de financiamento na linha pró-cotista foi ampliada para até 80% do valor de avaliação do imóvel. Segundo a Caixa Econômica, a medida vai possibilitar que um número maior de pessoas tenha acesso ao crédito habitacional. As novas condições valem até 31 de dezembro deste ano. Para outras informações, os clientes podem consultar o site da Caixa ou acessar o aplicativo Habitação Caixa. Prefeituras de todo o país devem enviar o cadastro dos taxistas para o Ministério do Trabalho e Previdência. A medida é para que o governo federal providencie o pagamento do auxílio aos motoristas, previsto na Emenda Constitucional 123. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente mais informações. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, os prefeitos devem enviar os dados dos taxistas a partir da próxima segunda-feira por meio de link disponibilizado no site do Ministério do Trabalho e Emprego. O sistema vai ficar disponível para o envio dessas informações até o próximo dia 31 de julho. Segundo o governo, o envio dos cadastros dos taxistas pelas prefeituras é necessário devido à competência municipal ou distrital sobre esse tema. Os dados serão processados pela data breve. Para o pagamento do benefício, serão considerados os motoristas de táxi, com carteira nacional de habilitação válida e também alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. O valor e o número de parcelas ainda serão definidos conforme o número de beneficiários e também respeitando o limite disponível aprovado na Emenda Constitucional. Agora, quanto ao pagamento do benefício aos caminhoneiros, a previsão será do pagamento do primeiro lote e para o dia 9 de agosto, lembrando que serão seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000. Eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. O Mercosul decidiu reduzir em 10% a alíquota de importação no comércio com outros países. A chamada tarifa externa comum foi criada em 1995 e desde então não havia sofrido mudanças pelo bloco. A decisão foi tomada na reunião de cúpula do Mercosul com o Paraguai transferindo para o Uruguai a presidência do bloco para os próximos seis meses. Taxas menores para quem negociar com o Mercosul. Para chegar nesse ponto, foram necessários quase 30 anos. Os quatro governos que integram o bloco anunciaram a redução em 10% das alíquotas de importação cobradas de outros países. Para o presidente Jair Bolsonaro, a medida alavanca a economia brasileira. Defendemos a redução da tarifa externa comum, o que dará uma importante contribuição no combate à inflação. Somente este ano, segundo Itamaraty, o Brasil exportou mais de 10 bilhões de dólares para o Mercosul e importou quase 9 bilhões de dólares dos três parceiros. Cerca de 90% das vendas brasileiras são dos setores automotivo e de máquinas. Entre as diretrizes do bloco, além da cooperação interna, estão previstas parcerias com o resto do mundo. O acordo com Singapura, anunciado no encontro, vai viabilizar o comércio com o sudeste da Ásia, região de grande destaque econômico no cenário mundial. Para o governo brasileiro, a negociação iniciada em 2018 deve representar um aumento de 28 bilhões de reais no PIB brasileiro até 2041 e uma expansão de 11 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Temos conferido prioridade às negociações com grandes parceiros comerciais do Mercosul. O mundo de hoje precisa de mais comércio e investimentos. A arrecadação de impostos aumentou 18% e atingiu 181 bilhões de reais em junho. Já no primeiro semestre, o valor arrecadado superou 1 trilhão de reais. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal. Em junho, a arrecadação de impostos e contribuições federais somou 181 bilhões de reais. O valor representa um aumento real, ou seja, descontada a inflação, de quase 18% em relação a junho de 2021. Já no acumulado do ano, a arrecadação atingiu quase 1 trilhão e 100 bilhões de reais, um acréscimo de 11% em comparação a janeiro a junho de 2021. Está ficando muito claro que apesar das nossas reduções de impostos e alíquotas de simplificação, o ritmo de crescimento mantém forte a arrecadação. Segundo a Receita Federal, os destaques da arrecadação de junho foram um aumento real de 37,4% no recolhimento do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, que juntos totalizaram uma arrecadação de 34,2 bilhões de reais. Os lucros das empresas vieram bem acima do que estava previsto e acima da arrecadação feita em bases estimadas ao longo de 2021. A geração de emprego, crescimento, a solução no Brasil é justamente perseguirmos e prosseguirmos no caminho da prosperidade. O ProUni, Programa Universidade para Todos, vai abrir as inscrições no período de 1º a 4 de agosto. Os candidatos que fizeram o Enem de 2020 ou 2021 podem concorrer a bolsas de estudo integral ou parcial. Já as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil serão de 9 a 12 de agosto. Para o FIES, é necessário ter feito o Enem em qualquer edição a partir de 2010. Pela primeira vez, o Brasil voltou da Olimpíada Internacional de Matemática, realizada na Noruega, com duas medalhas de ouro. A competição é considerada uma das mais difíceis do mundo. Uma das medalhas de ouro veio com o Marcelo, que participa de Olimpíadas de Matemática desde que estava no sexto ano. Foi importante a Olimpíada para eu continuar, não parar de estudar matemática, querer sempre aprender mais e coisas novas. Quem também voltou da Noruega com a medalha dourada foi o Olavo. O estudante já tinha uma medalha de prata, decidiu se dedicar ainda mais e ganhou o ouro neste ano. É um resultado importante para o Brasil. Isso mostra que o Brasil, nas Olimpíadas, está mudando de patamar. Mais do que uma vitória dos estudantes, as duas medalhas representam um feito inédito para o país. Esta é a primeira vez que o time nacional levou duas medalhas de ouro. O Brasil também conquistou uma de prata, duas de bronze e uma menção honrosa. E ficou na 19ª posição no ranking geral desta edição, que reuniu 589 estudantes de 104 nações. A Olimpíada Internacional de Matemática é realizada desde 1959 e premia jovens estudantes do ensino médio de mais de 100 países. As equipes brasileiras já conquistaram 152 medalhas, sendo 13 de ouro, 53 de prata e 86 de bronze, além de 35 menções honrosas. Para chegar na Olimpíada Internacional, os alunos passam pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que conta com a participação de cerca de 18 mil alunos todos os anos. Os melhores são selecionados para a Olimpíada Brasileira de Matemática e os primeiros colocados vão para a competição no exterior. São estudantes que vão ser depois pesquisadores, que vão desenvolver novas tecnologias, que vão ser da área de finanças, da área, como eu coloquei anteriormente, tecnologia. São inúmeros os casos de estudantes que se destacaram na Olimpíada e construíram a partir daí vidas e carreiras muito ricas, muito bem sucedidas. A natação brasileira tem a partir de agora uma patrona, Maria Lenk, a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial. A homenagem à única brasileira a integrar o rol da fama da natação na Flórida foi feita por meio de uma lei sancionada e publicada no Diário Oficial da União. Que tal a gente voltar no tempo e relembrar algumas curiosidades da nossa maior representante nas piscinas? Maria Lenk é uma pioneira, primeira brasileira e latino-americana a participar dos Jogos em 1932 nos Estados Unidos. Depois de enfrentar uma pneumonia, venceu a doença que a levou ao esporte. Aprendeu a nadar no Rio Tietê Esporte, que virou paixão. Sem medo de nada, encarou o pudor da época ao usar maiô. Encarou também as adversárias nos Jogos em Berlim, na Alemanha de Hitler. Mas o sucesso veio mesmo em 1939, ao bater três recordes mundiais. Só que um ano depois, acontece a Segunda Guerra Mundial e escapa a chance da primeira medalha olímpica. A primeira mulher a nadar borboleta teve o nome eternizado no complexo aquático do Rio, usado nos Jogos Olímpicos em 2016. Maria Lenk faleceu aos 92 anos enquanto nadava. Ironia do destino de uma mulher à frente do seu tempo. A Agência Brasil preparou uma reportagem sobre os feitos e a importância da nossa nova patrona. Confira lá, agenciabrasil.ebc.com.br. As cataratas do Iguaçu foram eleitas a sétima maravilha do mundo no ranking internacional da plataforma de turismo TripAdvisor. O maior conjunto de quedas d'água do planeta se destacou ao lado do Coliseu de Roma e da Torre Eiffel, em Paris. Só neste primeiro semestre foram 500 mil turistas. Gente que veio de 129 países e, claro, de todo o Brasil. Por ano, são pelo menos 2 milhões de visitantes. Aqui a gente vê a presença de Deus em todos os momentos, na natureza, nas águas e fomos presenteados com o arco-íris. Vale muito a pena você e sua família, todo mundo, vale muito a pena porque é muito lindo. Francisco, turista argentino, veio conhecer o Parque do Iguaçu no lado brasileiro. Disse que as cataratas passam uma energia maravilhosa nos dois países. As cataratas do Iguaçu, uma das principais atrações do mundo, acabam de ser eleitas a sétima maravilha do mundo no ranking global da plataforma turística TripAdvisor. De fato, é uma maravilha do mundo e só vindo aqui para poder ter noção do que é, né? Porque você fica no imaginário, pensando em uma coisa e chega aqui e é um deslumbre completamente diferente. O maior conjunto de quedas d'água do planeta na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai está dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação federal. Ali também funciona um grande laboratório a céu aberto. Até 2018, foram mais de 300 pesquisas com a fauna e a flora locais. A biodiversidade é um atrativo à parte. A beleza natural facilita o desafio de transformar visitantes em aliados da preservação ambiental. Esquece um pouco da cidade e vive isso daqui que realmente é o que faz sentido da vida. Bonito, né? Olha, a gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente fim de semana e até segunda. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho